Fala aí pessoal, aqui é o Veneno Xtreme trazendo mais um vídeo deslitério aqui no canal galera Já começamos em momento de glória, cortando aquele gigantão e quase morrendo agora Penelope, maldita latina querendo participar dos vídeos como sempre O bondudo já fechou aqui a porta Galera, minha voz está melhorando aos poucos e eu resolvi Pô, vou trazer um vídeozinho deslitério que a galera merece, tanto tempo que eu não trago Estamos jogando aqui sem mod nenhum, sem zoom, sem nada, porque a gente é bolado Ó, já fechamos uma grandona aqui cara, a gente é fera galera A gente é fera, quer mostrar que joga bem? Joga sem zoom É verdade galera Meu Deus, minha voz está o... the board Mas por que você vem aqui? Eu estou morrendo tudo aqui perto de mim Eu não estou entendendo, eu não estou entendendo Eu só fechei essa aqui porque eu queria comer os restos mortais que estavam ali dentro Mas infelizmente ela comeu, mas ela não é boa jogadora Olha como é que ela está fazendo a rodinha dela Cara, tem que aproveitar os espaços que a gente tem dentro da bola Não pode ficar assim, aquela azulzinha ali do PewDiePie Meu nome é PewDiePie Sai daqui rapaz, aqui é denarquia máximo extrêmico Vai PewDiePie Vai, vai PewDiePie Vai Meu nome é PewDiePie Que não tem PewDiePie pra ninguém rapaz Parapã Não, porque se eu forçar muito a minha voz eu morro Morrendo morrer eu morro Mas vai faltar a voz pra fazer os outros vídeos Bom, estamos com 7.100 de massa Estamos quase entrando no ranking Perdão galera, me desculpe pela minha tosse e pela minha falta de voz O nosso objetivo é a gente entrar no ranking Estando sem zoom galera Esse é o nosso objetivo de vida Igual nós fizemos lá no Opa, alguém morreu muito aqui pra cima Igual nós fizemos jogando no celular E a gente conseguiu ficar em quarto lugar Pegamos acho que 17, muito demais Sabia que tinha morrido alguém Foi eu que matei e não papei Que pera Ai Eita Eita Uou Ai Caraca moleque Eu sou muito bom Eu sou o deus desse jogo Eu falo que eu sou bom Cês viram né Cês viram os cortes Ali um minhoca Querendo rodear nós galera Hum Vai conseguir Vai conseguir Deixa eu tentar ver onde tá o rabo dela Vai conseguir nada rapaz Quer ver no extreme Quer ver no extreme rapaz Eu sou fugidor Vai quando dia que ela conseguir me rodear Eu me mato Blindão Boa blindão Esse aqui Caraca Pô blindão Ai Obrigado blindão Quase tu me matou Pode esterco Estamos quase entrando no rank 9 mil de massa Galera bolado aqui Vambora 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 Que a gente tá com essa skin aqui Não sei Essa skin aqui No mod Eu acho que ela tem É da bandeira da Inglaterra Galera Eu tenho quase certeza disso Olha Entramos no rank Saímos Entramos no rank Por uma fração de segundos E metemos o pé Vamos fazer o seguinte Vou fechar essas minhocas Aqui Eita Aquela grandona Lá tá seguindo nós galera Aquela grandona Lá tá seguindo nós Vamos tentar fazer um racha Com ela Vamos ver se eu segure o pai Aqui de A Que eu meto Tô com a cabeça Por aqui E morro Não morri Não morri Estamos de oitavo Galera Estamos de oitavo Bolado aqui no rank Sem zoom Sem mod Sem nada Só na habilidade Extrêmica Porque todos os extremes São bolados Isso aí galera Vamos ver se a gente consegue Fazer aqui alguma graça Me meti no lugar Que eu nunca Opa O privado tinha me metido Num lugar que não era Pra eu ter me metido Mas dei sorte Que o cara morreu Mas na verdade Não é sorte Na verdade é Habilidade Habilidade É habilidade que comanda o jogo Galera Deixa eles ficarem comendo Felizes Que eu vou tentar fazer A malvadeza por aqui E isso volta Caraca Me ferrou Me ferrou Me ferrou Caraca Moleque Que dia Que isso Chegamos no rank Boladão Ficamos lá Igual os cocodilhos Não dá pra eu saber Quem viu Em que lugar do rank A gente tava galera Deixa aí nos comentários Que eu vou dar uma olhada Que Caraca Não vale a pena Vim que eu sou o Beno Extreme Mas beleza galera Nosso vídeo vai ficar por aqui Deixa aí Qual posição Que nós estávamos Quando a gente morreu E é isso Sem Zoom Boladão Extreme Bolado Beleza galera Muito obrigado todos vocês que assistiram Aquele super abraço Eu vou tentar Não tenho certeza Eu vou conseguir trazer vídeos De Stranded Deep Hoje ainda no canal Minha voz está Muito ruim Estão vendo como está Eu vou tentar repousar um pouquinho E ver se eu conseguir trazer Eu trago Se não Um ótimo fim de semana Pra todos Pessoal Muito obrigado todos vocês que assistiram Aquele super abraço Fiquem Bem Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri